Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Reverenciando a memória do irmão Alberto Mansur, eterno, soberano, grande comendador da Ordem da Imolê no Brasil, eu cumprimento o signatário da presente sessão, excelentíssimo senhor, senador, irmão e amigo, Mozarildo Cavalcante. Excelentíssimo senhor, senador, Cristóvão Buarque, nossos cumprimentos. Cumprimento o grande mestre distrital da Ordem da Imolê para o Brasil, do Supremo Conselho, o irmão Sérgio Luiz Gonçalves. Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem da Imolê para o Brasil, o irmão Walter Carvalho Cavalcante. Irmão Diego Amaranto, secretário executivo do Grande Conselho da Ordem da Imolê do Estado da Paraíba. Senadores que fizeram uso da palavra e que talvez não estejam mais presentes na casa, Rodrigo Clemberg e Cícero Lucena. Cumprimento os poderes internos do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente do Distrito Federal aqui presentes. Na pessoa do irmão Israel, secretário das Instituições Paramaçônicas do Grande Oriente do Distrito Federal, eu cumprimento os dirigentes das entidades paramaçônicas aqui presentes. cumprimento o irmão venerável mestre da Obrelos do Planalto, que é o Grande Mestre da Ordem da Imolê no Distrito Federal, o irmão Celso Deusdete. meus irmãos, jovens demolês, minhas sobrinhas aqui presentes, meus sobrinhos, em nome do iminente irmão Jafé Torres, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, por meu intermédio, eu cumprimento e saúdo e trazemos o abraço fraterno e o carinho agradecido aos membros dessa ordem, que tanto faz na formação do jovem, que é o futuro da nossa nação. Eu não sei se vocês, demolês, têm consciência, mas a que eu vejo chama à procura de combustível. Vocês são os responsáveis para transformar a nação e transformar a maçonaria em particular. Nós, seus tios, depositamos confiança e esperamos isso de vocês. Já são líderes, formadores de opinião nas suas escolas e dentro da Ordem de Imolê. Então, nesse amálgama de juventude de vocês, com nós, já com um pouco mais de experiência, é que está a dose certa para que a maçonaria e todas as ordens e entidades paramaçônicas cresçam com a responsabilidade de fazer um Brasil que todos nós queremos. vocês são a oxigenação da maçonaria e nós esperamos muito dessa juventude, que sempre nós vemos os nossos tempos, os movimentos, a educação que vocês têm para com seus tios e é sempre uma alegria vê-los trabalhar, embora nós achamos que vocês devem fazer os seus trabalhos sem com orientação, mas seguindo aquela chama de incendiar a mente e corações próprio dessa faixa etária que vocês têm. E, para terminar, eu gostaria e peço e rogo ao grande arquiteto do universo, que é Deus, que ilumine, que nos dê um caminho para a reunião da maçonaria brasileira e para a reunião das ordens de Imolê aqui no Brasil. Então, rogando ao grande arquiteto do universo, que é Deus, para que eles nos dê tudo isso, o grande oriente do Distrito Federal abraça cada um dos irmãos e dos convidados aqui presentes, com um grande calor fraternal, viva a ordem de Imolê no Brasil, vida longa a ordem de Imolê no Brasil. Muito obrigado.